Gente, o Em Memória de hoje é de uma pessoa sempre, sempre que eu falo. Eu gosto de uma frase que a Nani fala que é a força da natureza. E essa pessoa é bem isso, a força da natureza. Estou falando de quem? Miss Biá. A Biá era literalmente, essa frase que a Nani sempre fala, é uma força da natureza. Era isso, a Miss Biá. Eu não tinha muito convívio com a Miss Biá, porque assim, quando eu comecei a fazer show, assim, eu já frequentava a Boate Nostro Mundo, eu já frequentava outros lugares e conhecia a Miss Biá. Eu conhecia a Miss Biá de show, ela fazia na Nostro, era aos domingos, que era matinê, e ela fazia um horário a dois, não sei. Ela fazia um horário que era das sete e meia, oito e meia, às onze, às onze, desculpa, às onze. E ela fazia Nasce Uma Estrela. Seve o final que Nasce Uma Estrela, a gente tá um luxo total, veio pra conferir. Né? Que nasceu várias dali. Gente, a trajetória, o show Zabiá, quem vê no YouTube, é muito... Olha, ela trabalhou com muitas da Boate. Corinto, Medieval, Nostro Mundo, e tantas outras que a Biá fazia. A Biá fez escola, escola de muita gente. E ela fazia números incríveis, que ela tem um número que eu lembro até hoje, que era... E eu ficava olhando, eu falava, que delícia, eu queria muito fazer. E um dia eu fiz. Um dia eu fiz, eu acho que eu fiz, não sei se eu fiz na Boate Blue Space, ou foi no Base, um desses dois que eu fiz. E era o quê? Isso aí era inspiração. Gente, a força da Biá era tão grande, porque você via, ela fez show até uns quantos anos? Até uns 80, gente. Às vezes eu ia apresentar na Danger, a Biá tava fazendo o show dela. Não, minto, eu ia apresentar o show das meninas, e a Biá entrava antes pra dar pirulito e fazer aquela abertura. E eu via a Biá descendo as escadas ali da... Eu pra descer a escada... Eu pra descer a escada, gente. Era um inferno. Ah, eu vou cair. E a Biá descia... E ela mesmo, eu falava, nossa menina, como que você... Eu falava pra ela, Biá, como que você consegue? Como que você tá... Aí ela falava uma coisa pra mim. É a força, é a vontade do show. Eu sinto isso, eu tenho vontade, eu gosto das pessoas me olharem. Eu gosto de tudo isso. E era realmente, realmente a Biá... Olha, tem tanta coisa da Biá antigo, coisas antigas. E ela trabalhou com muita gente. Nádia Kazan. Ela trabalhou com meninas da noite, que era Maquiba. Ela trabalhou em televisão. Lógico, em televisão o pessoal viu que ela trabalhou que ela era maquiador. Ou ela era estilista no programa da Hebe. Ela era estilista. Tanto que o pessoal não conhecia ela como estilista, como Miss Biá. Conhecia como Eduardo Albarela. Que era o nome dela, entendeu? De estilista. E a Hebe amava, amava as coisas que ela fazia. Então, gente, olha quanta coisa, gente. Quanta coisa. Isso quer dizer artista, né? Artista, gente. E depois até tinha um programa na Nostro Mundo, que ela fazia o Herb. Ela fazia uma sósia da Hebe. E ela fazia o Herb. Gente, era muito bom porque, assim, ela conseguia levar os artistas globais. Regina Duarte, Cláudia Raia, muitas outras, muitas outras. A nossa querida que morreu, a Elza Soares. Sensacional, a maravilhosa, a nossa ternodinha, Banderleia! Neymar Dugasso! E o pessoal ia. Gente, muita gente foi no Herb, no sofá lá da Nostro Mundo. Champagne. Muita gente foi. Era incrível. Na época era incrível. Não se tinha tudo isso. Não se sabia dos guetos gay. O que tinha era Nostro Mundo. Tinha Valshow. Sabe assim? E era tudo meio incubado, sabe? Nostro Mundo era aquilo também. Subia umas escadas, virava. Embaixo tinha uma coisa, era uma portinha só pra entrar. E a Biá tava lá. Gente, é tanta gente que a Biá trabalhou. Era amiguíssima da Salete Campari. As meninas da antiga, gente. Da antiga. Que a Biá fazia com vontade de ajudar. Com vontade de tudo. Esse jargão de... Era ela. A Biá. Era a Biá, gente. Tudo ela fazia. Quando ela fazia isso, todo mundo sabia a Biá. Quando a Biá foi começando aquelas coisas de drag, bate-cabelo, a Biá continuou, gente. A Biá continuou fazendo show. A Biá continuou apresentando. Era uma força total. Era uma força total a Biá. Era uma coisa. Gente, eu não tinha muito aquele contato de camarim. Mas quando eu tinha, era... Sabe a que coisa sábio de uma pessoa te dar uma força e falar? Faz isso. Ai, não sei o quê. E você via a Biá com aquelas roupas bonitas. Mas ninguém sabia, não. Que ali, por trás, era um pano que a Biá... Ela ponhava... Como que é? Broche pra pendurar. Alfinete. Colocava um negócio pendurado aqui. E o povo falava, nossa, que vestido. Ali era um pedaço de pano que ela ia colocar nas coisas. E todo mundo achava incrível. Sempre em maquiagem impecável. Ela usava o verde da Criolã, babado. Sempre aquele loiro, sabe assim, que era a cara dela. A Biá, muita gente que se... Que quer, hoje em dia, fazer uma coisa legal. Assista no YouTube, Miss Biá. Assista aqui no meu canal, Miss Biá. Porque, assim, ela era... Era uma pessoa que a gente... Eu, particularmente, nunca vi ela de novinha. Aquelas coisas de 17 anos que não tinha nem YouTube. Não tinha nada. Entendeu? Mas tinha ela na Boate Corinto. Tinha ela na Valshow. Na Nostro. Medieval. E na Blue Space. Ela fez na Blue Space alguns números. E fazia muito sauna. Entendeu? Muito sauna a Biá fazia. E... Ah, tem a Boate Sky que ela fazia também, gente. Boate Sky, simplesmente Nenê, Cacá de Lima, que tinha as coisas que ela fazia também. A Biá era fantástica, gente. Ela era fantástica. Ela era... Além de ser um ser humano muito legal, foi ela que deu a partida nessas coisas aí, sabe? Oi, drags. Sou Miss Biá. Sou Miss Biá. Então era uma coisa que você ficava... Você falava assim, gente... Olha a idade da Biá. Ela tá fazendo aquela força toda. A Biá de salto. Eu encontravalei... Eu olhava... Menina, como que você consegue? Sabe? Ela olhava... Ah, enquanto existir essa força, eu vou tá, Thalya. Vou estar fazendo show. Infelizmente, essa Covid levou a Biá, que ela foi de Covid. Entendeu? E a gente não pôde ir no velório dela, porque era caixão fechado, por causa de Covid e tudo. Aquelas coisas que estavam pra... De que aconteceu, aquelas regras e tudo. Mas antes disso, antes de tudo isso, muita gente teve que bater cabeça. Márcia Pantera, pra Miss Biá, Cíntia Gregory, Léo Aquila, Nani People, Salete Campari, Silvete Montilla. Sabe assim? Que conseguiu. Eu também. Porque ela sempre... Eu sempre vi aquilo da Biá, aquela força, aquilo dava vontade de fazer alguma coisa. E a Biá era espontânea. Espontânea naquilo que ela fazia. Era espontânea, porque ela pegava no microfone, brincava, ela fazia um roteiro sério. Mas aquele roteiro sério, a gente ria dela. Porque ela... Eu lembro até hoje... Teve um concurso na Nostro, que era um concurso de Miss. E ela apresentou o Miss na Nostro. E ela apresentou. E os jurados, tava lá, todo mundo, gente, e ela tava pra ler assim. Ela tinha que usar óculos, ela usava... Aí tava lá no jurado, Celso Camura. Maquiador, cabeleireiro, Celso Camura, famosíssimo. Ela pegou aqui. E vamos chamar agora ele, o nosso jurado famoso, Celso Escâmbua. Gente, eu ri tanto. Falei, da onde a Biá tirou Celso Escâmbua? Era Celso Camura. A pessoa falou assim, a vista tá babada. Celso Escâmbua, gente. E era cada coisa, porque chamava ela na coxia. Falei, a Biá, tá aí não sei o quê. Pode deixar. Pode deixar que eu vou... Não, vou chamar a pessoa. E vamos trazer ela agora. Olha, a bicha é o diabo. Ela põe a perna. Ela abre espacato. Ela fala espacato. Ela vai pra lá, vai pra cá. Eu realmente... Ela era meio chacrinha. Eu realmente vou chamar essa e gosto dessa bicha. Com vocês, Cíntia Gregory. Ela estava apresentando num circo a Biá. Mas era gostoso pra época. Era muito bom. Era muito bom porque você curtia aquilo. Que tinha show, gente. Juliana dos Olhos Verde. Cláudia Edson. Tinha o... Ai, como que é o nome dela, meu Deus. Ai, gente. Ai, a gente gostava também dela. Ai, Carla Verão. Gente, ela chamava a Carla Verão. Carla Verão. Ela adorava a Carla Verão. A Carla Verão não enxergava nada sem óculos. Ela entrava meio assim, ó. E fazia um show. E parecia mulher a Carla. A Carla era de mulher. E ela adorava chamar a Carla Verão, gente. Com vocês, Carla Verão. E era uma coisa. Ela tinha pra cada um. Pra cada uma pessoa que ela chamava. Ela tinha uma coisa. E eu peguei algumas coisas dela. Porque ela, quando ia chamar a Márcia Pantera, ela falava, E agora com vocês, o grito maior, Márcia Pantera! E eu fazia isso. E eu, quando eu apresentava as novas, eu falava, Com vocês, o Furacão Loiro, eu estrei por ela. Era tudo de Biá, gente. Mal bem a gente pega essas coisas boas, de pessoas que passaram aqui como Furacão. Furacão pra mim foi porque eu comecei, Quando eu comecei a ver a Biá, a Biá já estava, já tinha passado por muita coisa. Muitos shows. Muitos shows no Corinto. E todos baixavam a cabeça. Sabe por quê? Porque a pessoa teve bagagem de estar não sei quantos anos. A Biá, gente, era mais, mais de 40 anos de show. Muito mais de 40 anos de show. Sabe assim? E além disso, quando ela não estava fazendo o show, que ela estava desmontada, ela usava um chapeuzinho, tipo do Chico Xavier. Aquelas boinazinhas que tem um negocinho. Ela passava, ela ia lá, sabe, assistia os shows. Ela assistia. Quando ela via que a coisa era boa, ela ia lá falar, sabe? Você, nossa, parabéns. Continue desse jeito. Você é maravilhosa. Eu ouvi. Eu ouvi isso da Miss Biá. Eu fico emocionado porque, assim, eu passei por mãos boas. Eu passei por professoras boas. E eu quero lembrar sempre. Eu quero lembrar sempre dessas pessoas. Eu não quero que essas pessoas caiam no esquecimento. É muito ruim. Então, são amigos meus, sabe assim? As pessoas falam, está fazendo em memória. Não, é amigos que eu quero que vocês lembrem. Que se hoje em dia tem talha bombinha, se hoje em dia tem muita gente aí que vocês conhecem o nome, viu Miss Biá. Se inspirou de qualquer coisa da Miss Biá. Se inspirou de qualquer coisa. Falar de coisa com a Miss Biá, os últimos agora, os últimos episódios, os últimos dias não, os últimos anos de vida da Biá, quem deu uma força, que eu acho fantástico isso, eu acho fantástico, quem deu uma força foi a Boate Danger, o Ocimar, o Robertinho, Eliel, deram uma força para essa artista que ela fechou até o final da vidinha dela lá. Lá. Antes da pandemia, ela estava lá. E hoje em dia, eu acho que toda a Boate tinha que fazer isso. Toda a Boate tinha que fazer isso. Para as pessoas saberem, essas que estão chegando agora, que elas não são. Ah, eu comecei agora, eu estou agora, aí eu sou. Quem era você? não. Entendeu? E todo mundo tinha que fazer isso. As Boates tinham que dar essa reverência, tinham que dar essa força para todo mundo. Esse respeito que a Dengi fez com a Biá. Esse respeito. Estava lá. Sempre de sábado, a Biá entrava abertura, fazia abertura, entregando pirulito, e eu contando as piadas dela, aquelas coisas. E depois eu vinha duas e meia, três horas, apresentar o show. a Biá subia, vai lá, arrasa, arrasa, filha. Desse jeito. Eu lembro, porque era isso mesmo, arrasa. Ela começava a tirar roupinha, se desmontar, sabe assim? Não, não, não fazia show sem cílio. Era o cilinho dela. Gente, a Biá se maquiava em 15 minutos, fazia um verdão, pretinho puxado, cola o cílio, e aparecia. Gente, tem depoimento de muita gente, tem, sabe assim, a Biá, a Biá sempre estava bem, a Biá sempre estava pronta para ajudar, a Biá sempre estava feliz. Por isso, eu não lembro, gente, me perdoe, porque o nome dela começou a ser Miss Biá. Eu não lembro, se alguém lembrar, me fala, eu não lembro, começou a ser Miss Biá. eu não sei se ela, porque na época, bonita. Então, eu acho, não desmereço ninguém que está aí, para mim, é eu, todo mundo, todo mundo é a mesma coisa, mas, as pessoas tinham que ver quem é, quem veio antes. Isso não é frase de bicha véia, isso é frase de aprendizado, de respeito, a hierarquia, quem veio antes. Aí você vai tomar a vacina boa de saber quem é que estava antes de você e você aprender muito com aquilo. Muito, muito com aquilo. E isso aí era quem? Miss Biá. Gente, na Nostro Mundo, ela apresentava um concurso que se chama Nasce Uma Estrela. Vamos iniciar hoje, já corredinho, porque tem bastante candidata e está o luxo total. E queria avisar vocês que quem quiser participar do Nasce Uma Estrela, força! Eu não fazia show, eu fazia porta, eu fazia ali segurança na porta, depois eu ia lá para o mezanino ficar no canhão, que era uma coisa que abria e fechava, sabe aquela bola que abria e fechava? Tantantã, e abria, Biá. Aí eu não lembro da música que a Biá entrava. Eu não lembro, gente, eu não lembro, eu não lembro. mas as trans da época, que na época era travesti, como Greta, sabe assim, Juliana, que eu já falei, Pink, Marcinha, gente, tem tantas, tantas, que a... Ah, e a nossa amiga, gente, Isita Brasil, a Isita, que ela chamava Isita, Sabrina, Ingrid, Fabiola, Fabiola, que ela amava chamar Fabiola, ela amava chamar Fabiola, porque a Fabiola tinha aquele glamour todo, gente, glamour todo. Me perdoe se eu esqueci de alguém, mas tinha muita gente daquela época, gente que eu também me inspirava, eu, sabe assim, era uma coisa que a gente ficava olhando e via, sabe assim, você via a Bia apresentando, você via a Bia na TV, tem ela com a Hebe. É a Herbe, que vem aí através do Eduardo Alvarela. Sabe assim, a Bia era um estilista, tanto que eu falo para você que a sua opa dela às vezes ela, de ela grudava aqui um vestido, é tipo assim, pegar um paetê que era larga, ela grudava aqui, fazia não sei o que, era um vestido, o Bia entra para o sapatinho dela, meia, um olhão. Gente, olha que mágico isso. A Bia era simplesmente mágica, porque assim, ela fazia, as coisas que ela fazia eram tão, tão normal para ela, era tão normal que era gostoso de ver, era muito gostoso de ver a Bia. E hoje em dia, gente, o que vocês, mesmo que não conheçam a Bia, vai lá, pesquise Miss Bia, sabe assim, porque era uma pessoa que vale a pena a gente saber quem era, vale a pena a gente saber quem era que estava antes de tudo isso, de quem a gente se inspirava. Às vezes, as pessoas pegaram a Bia, agora, depois de senhora, ela não era, não era travesti, ela era transformista, ela tirava tudo, tirava a maquiagem e saia assim com o pão, sei que ele vem que vendia algodão doce. Gente, a Bia, que tu lembra da Gocabia tinha uma chapa, a chapa dela era um sorriso tão espontâneo, ela ria, tudo, ela gostava muito da Vitória, ela, Vitória, eu acho que ela, a Vitória já fez algumas coisas com ela no palco, ela, Vitória, vem aqui, ela fala, Vitória, arruma isso aqui, arrumava, Vitória, você não tem um cílio, Vitória, vai lá, vai lá e arrasa, a Vitória arrasa a si mesmo, qualquer coisa que foi na Vitória, a Vitória arrasa. Gente, tem números a Bia, eu não lembro, eu acho que eu lembro da Vitória, a Vitória não, a Bia de Índia, tem alguma coisa que ela estava de Índia, tem algumas coisas que a Bia fazia de engraçado, gente. Então, eu poderia falar muito mais, mas a minha conversa aqui, a minha coisa aqui de falar, de falar das pessoas, de pessoas que passaram na minha vida e na vida de todos nós, de todos nós, de show, quem ia assistir show, quem era da medieval, quem era da Piscay, Corinto, nosso mundo, que via ela, até as últimas da Danger, que a Danger foi fantástica com ela, que deu força para ela. Então, gente, não vamos esquecer desse artista incrível, esse artista incrível, vejam, curtam, aqui no meu canal, vejam tudo de Miss Bia, porque vale a pena, vale a pena ver tudo de Miss Bia, porque todos conheciam Miss Bia, e todos reverenciavam essa artista incrível. Então, muito obrigado, muito obrigado, amigo, por você ter passado aqui nessa vida com ensinamento para a gente, quem ensinou, com nome simples ensinou a gente, Miss Bia. Obrigado, obrigado, um beijo, gente. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.